Eu vou continuar falando de economia, estou indo para Chapecó, Diego Antunes que está chegando, porque olha só que bacana, o governo aqui do Estado está buscando financiamento de 120 milhões de dólares com o Banco Mundial, isso para levar mais renda e tecnologia para o setor rural e também para o setor pesqueiro, por isso representantes do Banco Mundial estão nesta semana fazendo visita de campo lá no oeste do Estado e o Diego Antunes está acompanhando e tem as informações para a gente. Fala, Diego, muito boa noite para você. Olá, boa noite, Márcia, a todos que nos acompanham, está sendo realizada essa fase 2 do programa que está aqui no oeste do Estado, como você frisou, principalmente para fazer o quê? Nessa fase é onde são executadas ou realizadas a fase de análise operacional do planejamento das ações com avaliação de questões ambientais, sociais e financeiras propostas pelo programa. É um levantamento bastante importante que vai traçar um panorama de cada região do Estado. Aqui nós também temos a questão da aquicultura, com vários açudes, a produção de peixe de água doce aqui é muito grande também, bem como a agricultura e pecuária. Ontem aconteceu a reunião de abertura que contou com a presença do secretário de Agricultura aqui do Estado, Valdir Colato, também com a Secretaria Executiva de Aquicultura e Pesca, Epagre, SIDASC, UIMA e também representantes do Banco Mundial que estão acompanhando essa missão. O SC Rural 2, como é chamado esse programa, busca promover o aumento de renda, competitividade, o enfrentamento aos eventos extremos por meio da inovação, tecnologia, prestação de serviços públicos e também a contratação de programas específicos para o Microbacias 1 e 2, o SC Rural, também para a implementação de outros programas importantes para a permanência das famílias no campo e fortalecimento da agricultura familiar. Vale lembrar que dos 120 milhões de dólares que estão sendo buscados através do Banco Mundial para fortalecer, para fomentar esses programas, o governo do Estado de Santa Catarina também vai injetar mais 30 milhões de dólares, ou seja, é um valor bem significativo para manutenção e também para fortalecimento da cadeia produtiva. Mas isso vai bastar também depois, vai acontecer depois que acontecer também a fase 3. Estamos na fase 2, a fase 3, depois tudo vai lá para a LESC, a Assembleia Legislativa, onde deve ser aprovado. Somente aí é que vai acontecer a assinatura desses contratos para a liberação desses recursos para que possam ser investidos e a expectativa é que essa liberação aconteça até o mês de junho de 2025. Márcia. Obrigada, Diego, pelas informações. Enquanto você falava, eu fiquei pensando quanto é importante o investimento em infraestrutura, por isso a gente bate tanto nessa tecla também, né? Então... Então...